Caralho, mano! Animal, velho! Animal, mano! Caralho, mano! Tô pedido, velho! Pedido, mano! Ah, eu não fico feliz, né? Ah, logo adeus a arena ali, mano! Tô pedido, velho! Pedido, mano! Tô pedido, velho! Tô pedido, velho! Tô pedido, velho! Hoje é o último dia da turnê, amanhã a gente tá de volta pro Brasil Hoje é o último show Aqui no Asil, Vivo Nibar Vou mostrar um pouquinho do bar aqui pra vocês Se você já entra de cara, tem logo o nosso pôster aqui Do show de hoje Porra, terça-feira a gente vai fazer um show aqui Muito foda Ali mais um E o maior foda é que aqui atrás Tô com o pôster do Radisson Tô cansado, mano! Eu tô no último dia da turnê Saco cheio De mau humor E os caras Ficam jogando Dá uma ligada Dá uma ligada Nos caras jogando ping pong, velho Os caras jogando ping pong, mano Ping pong, velho O cara não sabe nem jogar, mano O cara é pura bola, velho Mano, não dá, se não dá, se não dá Não dá Não dá A gente não sabe o que é 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 O que é isso? 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 O que é isso?